Há sonhos de menino que levam tempo a ganhar corpo. Este era um deles, cumprimentar o Papa e até trocar com ele algumas palavras. Aconteceu hoje, uma segunda-feira, que é o primeiro dia do resto da minha vida. Os espiritanos celebram os 175 anos da fusão das duas congregações que estão na sua origem. Explicando em duas penadas, em 1703, Cláudio Polar de Place, em França, lançou a Congregação do Espírito Santo. Em 1842, Francisco Liberman deu origem à Sociedade do Imaculado Coração de Maria. Em 1848, estas duas famílias fundiram-se e legaram à história a congregação que somos hoje. O título completo é Pomposo, Congregação do Espírito Santo sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. Mas nós simplificámos, somos os missionários espiritanos. Assim, é só fazer as contas. 2023 menos 1848 dá 175 anos de missão intensa, agora a concretizar-se em 60 países dos cinco continentes. Com este magnífico pretexto, fornecido pelo calendário e pela história, o Papa Francisco recebeu em audiência privada o Conselho-Geral da Congregação, acompanhando por todos os espiritanos que trabalham ou estudam em Itália. Tudo somado, quase meia centena, pois a Casa Geral tem uma quinzena. De passagem para reuniões e outras boas razões está uma meia dúzia. Em estudo está uma dúzia. A que se juntam a dezena de espiritanos que trabalham em paróquias e outras missões nas periferias de Roma e de Turim. De vida e protocolarmente bem equipados, rumámos ao Vaticano e esperámos sentados pela chegada do Papa Francisco. Uma calorosa salva de palmas marcou a entrada do Papa na sala das audiências. Gostámos muito de ver o seu rosto feliz e sorridente e todos nos sentimos em casa, como família. O protocolo foi seguido com rigor, como convém nestes eventos. O Superior-Geral da Congregação, o Padre Alameia Massa, o doutor Papa e apresentou-lhe esta família missionária. Insistiu na narrativa da nossa história de dedicação missionária aos mais pobres e, falando da missão atual, mostrou a sintonia com as perspetivas missionárias do Papa Francisco, assentes nos grandes documentos, a alegria do Evangelho, Laudato Si, Fratelli Tutti. Depois, o Papa saudou-nos e leu um discurso todo ele cheio de missão e de incentivo a sermos Igreja Sinodal, sempre em saída, na direção das periferias e margens, lá onde os pobres esperam o nosso abraço e o consolo e luz da Palavra de Deus. Disse, coragem, abertura e abandono à ação do Espírito são alguns dos valores fundamentais do vosso carisma. Insistiu na importância da oração. Por favor, a oração é muito importante. Rezar, não abandonar a oração. E não só a oração formal, não. Rezar, rezar seriamente, realizando o que o Padre Liberman chamava a união prática no serviço, fruto de uma docilidade contínua ao Espírito Santo e fundamento de toda a missão. Pediu aos espiritanos a especial proteção de Maria, que a Senhora vos acompanhe, e terminou, como sempre, com um pedido não se esqueçam de rezar por mim, sempre, muito, muito, muito. Depois vieram os cumprimentos pessoais, um momento muito esperado, com expectativa e realizado com emoção, até porque guardámos uma foto para o nosso álbum especial e para larga divulgação nas redes sociais. Tive a alegria de lhe oferecer em mãos o Jornal Ação Missionária de Março, com um dossiê dedicado aos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Quando lhe o ofereci, depois de me apresentar como português, ele respondeu sorrindo, obrigado. Depois expliquei que toda a imprensa missionária portuguesa publicou este artigo, a salientar a dimensão missionária do seu pontificado. A resposta foi rápida, que Deus a todos abençou. E no fim despedi-me dizendo que estaria nas Jornadas Mundiais da Juventude, e ele respondeu em sinal de despedida, então, até Lisboa. O último momento foi particularmente feliz, pois ele deslocou-se até nós para fazermos uma foto coletiva, que ficará para a nossa história, sempre sorridente, apesar das evidentes dificuldades de locomoção. Depois da foto, e de uma enorme salva de palmas, ele deixou a belíssima e histórica Sala del Consistorio, no Palácio Pontifical, onde fomos recebidos nesta audiência papal. Regressámos a casa felizes e empurrados para a missão que se torna cada vez mais urgente e atual. Ainda ecoam nos meus ouvidos e guardadas no coração as palavras do Papa. O vosso carisma aberto e respeitador é particularmente precioso hoje, num mundo em que o desafio da interculturalidade e da inclusão é vivo e urgente, dentro e fora da Igreja. Por isso vos digo, não renunciem à vossa coragem e à vossa liberdade interior. cultivei-as e que elas sejam a imagem de marca do vosso apostolado.